Música Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. E na próxima segunda-feira, dia 21, é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A data serve para lembrar, ano a ano, os desafios das pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil e também no mundo. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse tema. E para conversar com a gente, estão aqui no estúdio com a gente a professora Carmen Ventura, que é do ProAcess, o Programa de Acessibilidade da PUC Campinas, e também a Laís Souza, ela que é ex-ginasta olímpica brasileira. Olha, Laís, professora Carmen, obrigada pela presença hoje aqui com a gente no estúdio. Mas antes de começar nosso bate-papo, vamos ver qual é o cenário da deficiência no Brasil. Acompanhe só. No Brasil, estima-se que 23,9% da população tem algum tipo de deficiência. Em julho deste ano, essa parcela da população ganhou mais um recurso jurídico de proteção, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O texto conta com mais de 100 artigos. Dentre os destaques estão os que tornam a discriminação crime, reserva moradias adaptadas em programas habitacionais do governo e também aumenta a destinação de recursos para esportes paralímpicos. Professora, a respeito dessa legislação, a gente pode dizer que ela veio num bom momento para o Brasil? Bom, a questão da inclusão da pessoa com deficiência já vem caminhando há algum tempo, sobretudo impulsionada e com uma visibilidade maior a partir da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência promulgada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil como emenda constitucional em 2008. Desde então há todo um processo de ampliação nas discussões e na visibilidade de questões relativas a isso. Então hoje a Lei Brasileira de Inclusão, ela caminha mesmo no sentido de consolidar muitas das conquistas e ao mesmo tempo assegurar que desafios que ainda temos por superar tenham uma maior condição para isso. E quais seriam esses principais desafios, professora? Bom, eu penso que a questão hoje, para nós, que é interessante, é ampliar o próprio conceito de acessibilidade. Até muito pouco tempo atrás, quando falamos em acessibilidade, nós olhamos do ponto de vista da acessibilidade física ou mesmo arquitetônica. Só que acessibilidade é muito mais do que isso. Hoje a gente discute a acessibilidade do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista pedagógico, metodológico, no nível das relações. Então o mundo tem que se tornar acessível para as pessoas. Então acho que é um ponto importante e que no sentido de você garantir o acesso, você também fortalece na pessoa com deficiência a sua autonomia, a condição de ser sujeito e protagonista da sua vida. E, Laís, inclusive depois do seu acidente, você passou um tempo fora do Brasil, fazendo um tratamento inclusive inovador, com células-tronco e tudo mais. Como que foi a sua volta para o Brasil, na condição que você está hoje, momentaneamente, que é um pouco mais difícil a questão de acessibilidade? Como que foi essa sua volta para o país? Olha, eu passei muitas coisas. No momento que eu estava para vir para cá, a primeira coisa que eu pensei foi, por exemplo, como as pessoas vão me aceitar, sabe? Como elas vão me olhar na cadeira de rodas? Porque talvez até eu olhasse assim, e não é normal você ver uma pessoa na cadeira e você muitas vezes não entende o que está passando com ela. E eu aqui, eu consegui ter uma visão diferente. Então eu senti um pouco de vergonha, até pensei muitas vezes antes de sair, mas graças a Deus foi bem o contrário do que eu imaginei. As pessoas me aceitaram, assim, e eu cheguei com carinho, sabe? Recebi um abração do Brasil, foi muito gostoso, assim. Então, nessa parte eu não posso reclamar, mas talvez, acho que as pessoas têm que pensar. Tem um problema? Não fique com vergonha, né? Sai de casa, vai fazer alguma coisa. E eu estava conversando aqui com a professora, tem muitas coisas para fazer, para estudar, e achei bacana. Vamos adaptar, né? Legal. E professora, inclusive a PUC, dentro do processo, que é o programa de acessibilidade, trabalha justamente com isso, né? De garantir que alguma pessoa com qualquer tipo de deficiência possa ter acesso ao ensino universitário de uma forma geral. Queria que você comentasse um pouco com a gente a respeito desse programa, né? Que é justamente de incluir a pessoa com algum tipo de deficiência no ambiente universitário, inclusive. Nesse ponto, acho que até é importante destacar que a PUC é uma universidade pioneira nesse sentido, na medida em que o processo existe há 17 anos já, né? E ao longo de todo esse tempo, a universidade foi tendo a preocupação, teve a preocupação de aprimorar o trabalho no sentido de assegurar o acesso do aluno, desde o momento do vestibular, em todos os processos seletivos que a universidade realiza, no momento da matrícula e durante todo o curso. Então, pessoas com tipo de deficiência qualquer, quaisquer deficiência, sejam elas de natureza física, sensorial, então alunos com deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, então qualquer pessoa que precise de um apoio diferenciado vai ter na universidade a preocupação de elaboração de um plano de acessibilidade individual e aí a providência dos recursos que ela precisa para que o curso seja acessível, né? Desde o seu ingresso até a conclusão do mesmo. E a interação, né? Dessa pessoa que tem alguma deficiência com os alunos que não tem esse tipo de necessidade, é positiva tanto para o aluno que não tem uma deficiência quanto aquele que tem essa condição, professora? Eu acho que até você usou uma expressão que é legal da gente reforçar, né, Laís, que a deficiência é mesmo uma condição, né? Porque antes a pessoa, inclusive nós falávamos a pessoa deficiente, mas a pessoa não é deficiente, né? Ela tem uma deficiência do ponto de vista humano, a pessoa é uma pessoa e por isso hoje a terminologia pessoa com deficiência, antes da deficiência tem alguém, uma gente, né? Uma Laís, um João, quem seja, né? Então, é interessante reforçar isso até para chegar na sua questão e também dizer que essa condição pode fazer parte da vida de qualquer um de nós em qualquer momento, em qualquer situação. A gente nunca sabe, né? Seja por uma doença, seja por um acidente, seja por uma dificuldade no nível do nascimento, né? Então, acho que esse é um ponto que é importante sempre a gente ressaltar, né? E aí, no sentido do que pode oferecer de oportunidade, seja para os colegas, seja para os professores, é compreender mesmo que a diferença está no recurso que essa pessoa precisa. Então, a preocupação da universidade hoje é oferecer para um aluno com tetraplegia o recurso que ele necessita para estudar o curso que ele quiser. Então, como nós vamos tornar acessível para a Laís ser aluna de um curso de graduação da PUC? Então, depende do curso, das características do curso, das características dela, é elaborado um plano de acessibilidade adequado para ela. E os colegas vão convivendo com esse aluno que é um colega, que tem que vir à aula, tem que fazer trabalho, tem que fazer prova, não há diferença. Então, você vai entendendo que a diferença é no recurso e não na pessoa. Então, nós não temos pena, não é coitado, vai fazer a prova no dia que todo mundo tem prova, vai fazer aquilo que ele precisa. Então, o ganho, sobretudo, é de desmistificar essa condição da deficiência como algo especial. A diferença fica mesmo naquilo que a pessoa precisa para ter, então, o acesso àquilo que ela quer e continuar o seu projeto de vida, os seus planos. E a criatividade, a versatilidade, seja para os colegas, seja para os professores, no sentido de fazerem as adaptações que são necessárias, no sentido de tornar esse curso acessível para o aluno. Então, neste quesito, na verdade, ganham todos. Inclusive, nessa questão de experimentar a diferença, uma iniciativa aqui de Campinas convida pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência a vivenciar o dia a dia de atletas paralímpicos. Veja na reportagem de Vinícius Purgato. A prática do esporte, por si só, já costuma ser um grande desafio para muita gente. Imagina, então, realizar essas atividades sobre uma cadeira de rodas e até mesmo sem enxergar. Essa é a missão diária dos atletas paralímpicos e se tornou também para pessoas sem qualquer tipo de deficiência, graças ao projeto Experimentando Diferenças, sediado em um shopping center de Campinas. O objetivo é fazer com que as pessoas vivenciem aquilo que a pessoa deficiente física passa no seu dia a dia. Então, ela vai chegar aqui e ela vai sentir isso, porque ela vai andar na cadeira de roda, ela vai chutar bola ao gol com os olhos vendados, ela vai jogar basquete na cadeira de roda. Fora isso, ela vai ter uma noção dos esportes paralímpicos, porque todas as modalidades que tem aqui, tem nas Paralimpíadas. O público interessado pôde participar de esportes como futebol com os olhos vendados, corrida e basquete em cadeira de rodas, além de jogos com simulação virtual de corrida e handbike. Até a reportagem foi convidada a vivenciar o desafio. O projeto, que passou por shoppings de diversos estados do país, já colocou aproximadamente 120 mil pessoas em contato com atividades realizadas por atletas com deficiência. Confesso que a tarefa não foi nada fácil para mim e outras pessoas que participaram se surpreenderam com a experiência. E qual foi a lição que você aprendeu com essas atividades? Dá valor na vida, né? Porque é complicado. É trabalhoso isso, né? Que nem ali no outro jogo. É dificultoso, às vezes as pessoas não estão nem aí. No dia a dia não deve ser nada fácil para eles. Algumas crianças presentes se divertiram com as atividades. Uma grande oportunidade para aprender a respeitar as diferenças desde cedo. Todos os lugares deviam já ser adaptados para isso, para enfrentar e para eles já desde pequeno conhecer essa diferença que existe, mas que eles também têm acesso a todos os lugares que a gente pode ter. E praticar. Meu filho adora futebol e ver que também as outras pessoas que têm deficiência podem fazer isso. E depois que ela sai daqui, ela passa a pensar de outro jeito, ela passa a enxergar o deficiente físico de outra maneira. A gente vê isso, principalmente nas crianças. As crianças chegam, participam, elas ficam encantadas. Já vê o deficiente com outro olhar, né? E também vai quebrando certas barreiras. Leís, a gente viu aí na matéria que pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência foram convidadas a experimentar isso. Você que já foi do esporte, claro, participou de várias Olimpíadas. Como que você vê essa iniciativa? Eu acho que, querendo ou não, é uma porta para o conhecimento, para trazer as pessoas mais próximas desses tipos de problema, que, querendo ou não, hoje está distante de muita gente. E você viu aí que não é fácil, né? Não é fácil você fazer uma cesta, sentadinho lá, tudo mais. Então, eu acho que para acender a dificuldade e as pessoas perceberem que a gente não é diferente, que não tem diferença mesmo. E, Leís, inclusive, o seu relato, todas as entrevistas que você deu, inclusive, depois do seu acidente, você serve de inspiração para pessoas com algum tipo de deficiência, inclusive, para que elas não parem de lutar. No seu caso, pessoas com o tipo de problema que você teve, o tipo de lesão que você teve na medula, dificilmente conseguem sair do respirador e você já conseguiu aí um avanço significativo. Eu não sei como é que você vê isso também, se você percebe realmente que você está sendo um exemplo muito positivo para pessoas do Brasil e de fora aqui do país também. Eu recebo recados pela internet, as pessoas falando, ah, que guerreira e tal. Eu não percebo muito isso, mas já que eu estou fazendo esse bem, né, eu vou continuar me esforçando com certeza e, sei lá, servindo de exemplo para muita gente. E como é que está o esporte na sua vida hoje? A gente sabe, eu imagino, que o seu foco agora seja no seu tratamento, para você voltar a andar, recuperar seus movimentos e evoluir cada vez mais. Mas o esporte sempre foi muito importante na sua vida. Não sei como é que você enxerga isso agora, se você pensa no futuro, voltar a praticar de alguma forma, ou até investir em algum esporte adaptado? Olha, eu penso assim, eu tenho paixão pela ginástica, até mesmo pelo esqui, que também acabei treinando, sei lá, mais de um ano, quase dois anos de esqui. E é a minha paixão. E hoje eu até penso em fazer algum esporte adaptado, mas realmente é difícil. Eu tive convite da Bocha, que eu quero tentar com certeza, acho que vai ser bacana, e ver se eu consigo entrar aí nesse meio do esporte de novo, mas continuar nessa luta de fisioterapia e como plano A, voltar a andar. Professora, o esporte é realmente muito importante para pessoas com deficiência, inclusive na questão da inclusão dessa pessoa? É, o acesso, quer dizer, à vida das pessoas no geral, passa pela educação, pela saúde, pelo trabalho, pela possibilidade da prática do esporte, pela questão da cultura, então, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de participar daquilo que todos participam. Então, as pessoas que praticam, que são desportistas, têm no esporte uma questão importante para a sua vida, assim como o próprio acesso, daí a arte, a cultura, então, tudo aquilo que amplia, o que nos torna cidadãos. Com certeza, preenche o dia, você acabou culpando a cabeça com outras coisas e até vivendo com outras pessoas, revendo os problemas e assim vai. Laís, falando um pouquinho a respeito do seu tratamento, a gente sabe que logo depois do acidente, você ficou um tempo fora do país, assim como eu já disse no começo do programa, e é um tratamento inovador. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente a respeito disso. Tá, bom, eu fiz aplicações de células-tronco, né, diretamente no meu pescoço, bem em cima da minha lesão, e eles disseram que talvez eu possa ter uma melhora de sensibilidade, ou até talvez voltar a mexer alguma coisa, mas não deram certeza nenhuma, né, porque realmente é um estudo e eu estou participando desse estudo. O que eu quero mesmo é que dê certo e que eu seja pioneira, traga isso para o Brasil, sabe, para que as pessoas tenham a mesma, a mesma, não posso dizer, a mesma chance, né, a mesma chance que eu tive lá nos Estados Unidos. Achei bacana porque me traz motivação, sabe, de pensar que tem lá a célula, sei lá, os bichinhos, como eles falam, e ela, eles podem me ajudar. E como é que é o seu dia a dia agora na volta para o Brasil? Eu imagino que você tenha sessões de fisioterapia e todo o tratamento continua aqui. Como que você está organizando a sua nova rotina? Bom, hoje eu faço fisioterapia lá em São Paulo, numa clínica que chama Acreditando. Quem segue comigo é a Denise Lécio, que é minha fisioterapeuta. Tenho muitos médicos também. Um deles é o Antônio Martos, que está comigo desde o meu acidente. Bom, e eu fico em São Paulo, faço esse tratamento de fisioterapia, faço o meu trabalho como eu posso. E minha família está em Ribeirão Preto, então eu fico nesse vai e vem entre Ribeirão Preto e São Paulo. Mais ou menos metade do mês eu fico por lá e a atenção maior é realmente para a fisioterapia mesmo. A professora Laís falou a respeito do tratamento dela, que ela conta com a ajuda dos familiares. A família é importante nesse momento, que a pessoa está passando por um tratamento, a pessoa que tem algum tipo de deficiência? Bom, aí a questão da família é fundamental. Sempre. Quando nasce um bebê que tem algum tipo de deficiência, quando por alguma razão essa deficiência vem ao longo da vida da pessoa, sempre isso tem uma implicação para os familiares, tanto no sentido do apoio psicológico, afetivo, acho que você falou disso, né, Laís? De como você seria recebida, se esse afeto mudaria com a mudança que houve na sua condição. Então, acho que esse papel de estímulo, de ânimo, de acompanhamento, de acolhimento e ao mesmo tempo de motivação, né? De não deixar que a pessoa esmoreça diante das dificuldades que um tratamento muitas vezes requer, né? E isso tem sim uma implicação para a vida da família como um todo, né? O dia a dia da sua família certamente mudou, né? Com a sua condição. Com certeza. Hoje minha mãe, ela praticamente trabalha para mim. Eu tenho um cuidador, o William, ele me ajuda, mas minha mãe, ela faz toda a complementação, assim, que for necessária. E a gente trabalhar para que não ficar na cadeira, sabe? Para sair da cadeira, eu acho que também é o principal. Por isso que eu quero lutar muito dentro da fisioterapia e aí eu preciso de apoio para que eu saia daqui e não me adapte a ficar, sabe? Então, o que eu acho que gostaria de acrescentar, né? A sua fala, Laís, quer dizer, quando a gente diz o apoio, é sobretudo nesse sentido mesmo, de dar condições e estar com ela para que ela tenha o máximo de autonomia possível. Acho que é o que manda, né? A cabeça. E acima de tudo, que ela seja autônoma para tomar as decisões e fazer as suas escolhas. Mesmo que para fazer grande parte das coisas, nesse momento, a Laís precise de ajuda, a decisão e a escolha tem que ser dela. Então, acho que a família também ter essa compreensão é fundamental, né? Ela é sujeito. Com certeza. E, Laís, durante essa entrevista e outras entrevistas que você participou, a gente percebe que você sempre tem muita certeza, muita convicção da sua melhora e é sempre muito motivada. Como que você consegue manter essa motivação, inclusive, que é o que inspira muita gente? Olha, eu não sei, não tem muito segredo. Na verdade, eu tento ser eu mesma, né? Como eu sofri o acidente, eu não mexo, mas graças a Deus, minha cabeça está, sabe? Está perfeita, assim. Não perdi nada, não esqueci nada. E eu procuro usar ela, assim, sabe? Então, não é sempre que eu estou ótima, que eu estou sorrindo. Às vezes eu tenho, claro, minhas quedas, assim. Mas eu acho importante. A partir do momento que eu choro e tal, daqui a pouco eu já estou, sabe? Acordadona, já quero fazer mais e mais. E assim em diante. Família, amigos, sempre do lado. Isso faz a diferença, assim. Inclusive, nesse sentido de inclusão, o mercado de trabalho é muito importante para a pessoa com algum tipo de deficiência se sentir parte da sociedade. Aqui na PUC existe o CIAPD, um centro que prepara pessoas com deficiência para ingressar no mercado de trabalho. Confira só o trabalho deles na reportagem de Rafaela Ribeiro. Movimentos ágeis, mãos firmes, concentração. Essa é a rotina do Massaro, da Fátima e do Joel. Os três frequentaram o CIAPD, o Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência da PUC e agora fazem parte da equipe desta empresa de Campinas. Música O caminho para que eles chegassem até o mercado de trabalho foi longo, mas começou bem antes das esteiras, mais especificamente no campus 1 da PUC. Música O CIAPD foi criado na década de 90, num momento em que se iniciavam as políticas públicas relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência nas escolas. De lá para cá, nós já tivemos diversas modalidades de projetos, mas sempre com esta ênfase da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Ao longo desses 24 anos de existência, o CIAPD já atendeu uma média anual de 520 pessoas. Muitas delas foram encaminhadas para o mercado de trabalho e deram os primeiros passos rumo à independência. Especificamente, a partir do ano de 2014, nós começamos a trabalhar com um foco mais específico, que foi preparar a pessoa com deficiência, seria deficiência física ou mobilidade reduzida, sensorial, intelectual ou múltipla, para o mercado de trabalho. Prepará-los para essa inclusão. A preparação é feita durante cinco dias por semana, na parte da tarde. Os alunos participam de atividades esportivas, oficinas de empreendedorismo, empregabilidade e também de inclusão digital. O objetivo principal também é desenvolver competências e habilidades para o mercado de trabalho, junto a essas atividades, que vão desenvolver desde habilidades sociais, psicológicas, de comunicação, de expressão, de relacionamento interpessoal. Então, desenvolve várias competências de cooperação, de liderança. Todo o trabalho é desenvolvido por profissionais e também conta com a participação de alunos bolsistas da universidade. E eu encontrei aqui uma nova perspectiva, um novo jeito de olhar as coisas no CIAPD. Eu acredito que o grande fundamento, a grande coisa que nos traz a experiência universitária a prestar assistência nesse centro é compreender as outras formas de se estabelecer um diálogo, de se estabelecer relações com pessoas com deficiência, que não são pessoas diferentes da gente, são pessoas que estão vivendo já no mundo e que nós precisamos começar a conhecê-las. E não são só os alunos que são transformados pelo centro. Familiares que acompanham o trabalho do CIAPD também vêm de perto a evolução dos filhos. A gente quer ver o jovem caminhar por si só, ser autônomo, ser empreendedor, ter iniciativa, ser responsável, uma série de coisas que eu trabalho. E quando eu vejo que meu filho está caminhando dessa forma, não só pela educação que eu passo, mas porque ele vem conquistando isso com o apoio do CIAPD, um órgão muito bom, muito responsável, eu me sinto feliz, me sinto realizada. A gente, enquanto mãe, fala, puxa, eu estou apoiando, mas estaria aqui para sempre, não estarei junto o tempo todo. E quando você vem caminhando com as próprias pernas, fala, caramba, estou fazendo o correto, o caminho é esse mesmo. E é nesse caminho que o CIAPD quer ajudar. Os passos vão ser dados por eles, mas quando precisarem daquela mãozinha, já sabem onde vão encontrar. Professora, a gente viu aí na matéria a importância de se preparar a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Isso é importante, inclusive, para garantir a autonomia dela, que é o que a gente vem conversando durante o programa, né? Claro, quer dizer, aquilo que nós falamos, o que torna uma pessoa cidadã, a possibilidade de estudar, de trabalhar, de se divertir, de se relacionar com as pessoas. Então, o trabalho confere para você uma dignidade diferente. Então, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é alguma coisa também fundamental. Temos aí uma lei de cotas, já a questão de uns 20 e poucos anos, que de alguma forma também determina que empresas com determinado número, faz com que empresas com determinado número de funcionários contratem pessoas com deficiência. Eu acho que com todas as questões que uma lei de cotas possa ainda trazer, ela assegura de alguma maneira que essa inclusão aconteça. E há estudos, há iniciativas que também procuram fortalecer cada vez mais isso, no sentido de preparar as pessoas para a inclusão no mercado de trabalho, desenvolvimento de habilidades, daquilo que ela necessita para ter esse compromisso de ser um funcionário, de ter um plano de carreira, de, enfim, ser alguém que pertence a uma organização, a uma empresa, capaz de trabalhar, de ter o seu salário. Seguramente que isso é importante. Professora Laís, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, mas antes de encerrar, Laís, eu queria que você, enquanto pessoa que momentaneamente está nessa condição de deficiência, deixasse um recado para a sociedade. É difícil, complicado deixar um recado assim, mas acho que se a pessoa procurar lá no fundinho, talvez na infância, a ser ela mesma, sabe? Se entregar, porque aquele problema está lá, ela não vai conseguir superar naquele momento, agora, mas que em algum momento as coisas mudam, a gente sempre melhora, de uma forma ou outra. Então acho que a adaptação e o pensamento para frente, isso faz a diferença, sim, para a pessoa. E se incluir, talvez ter um trabalho, como a gente estava conversando agora, que isso faz toda a diferença, porque a gente gasta muito, né? Quando é cadeirante, ou tem algum problema, às vezes você gasta mais do que normalmente para você ter um dia normal, talvez. Então acho que é isso, tentar se jogar mesmo. Tem que ser feliz da forma que Deus quis, né? Não sei. Laís, obrigada pela participação, especialmente você, né? que veio até aqui no estúdio conversar com a gente. Espero que dê tudo certo no seu tratamento, que a gente ouça sempre notícias positivas a respeito aí do seu avanço. Vai sim. Obrigada, professora Karen, obrigada pela participação também aqui hoje no Ponto de Encontro. E essa edição fica por aqui. Este programa e outras produções da TV PUC, você acompanha no site que aparece na sua tela. Você também pode conferir os vídeos da TV PUC no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto